Meu nome é Osório Chalegre, sou coordenador do curso de administração pública da Faculdade Acess e gostaria de convocar você, servidor público, para participar do processo seletivo simplificado da Faculdade Acess. Esse processo garante condições bastante diferenciadas para o servidor público, independentemente do vestibular, dentro de um processo simplificado. O curso de administração pública se estrutura em cinco eixos fundamentais, envolvendo as áreas de administração, direito, contabilidade, economia e finanças e ciência política.